Do Japão, ele que está muito próximo aí dos primeiros colocados. Olha, a barra já é um aparelho difícil, com essa música de suspense no fundo, então. Belíssimo Kovacs, esticado com uma pirueta. E um Kovacs grupado, muito alto. E outro esticado, agora grupado. Muito difícil a série do japonês, hein? Aí um Adler com pirueta, bem na vertical, e outra passagem encarpada sobre a barra. Olha, ele vai botando uma dificuldade atrás da outra, essa série vale muito. Pequeno errinho de execução. Um giro com uma pirueta. Ai, ai, ai. Na saída, faltou a altura, ele terminou com uma queda. Rolou pra frente ali, isso significa que o ginasta sofreu uma queda. Olha, ele faz um Kovacs altíssimo, uma série espetacular. Aí o giro com uma pirueta e meia. Faltou um pouquinho de rotação ali, você vê que ele desequilibra um pouco na hora que entra a segunda mão. Aí um giro com uma pirueta. E aí, na saída, falta um pouco de altura e ele tem que fazer aquele rolamento pra frente ali. Que é considerado uma queda. Sai desolado o atleta, né? Que pena. É, realmente aí ele tá fora da liderança. Pode estar fora do pódium também, né? Vamos aguardar aí. Carlota Ferlito fica aí com 51,866 no total. 12,400 a nota alcançada por ela durante a apresentação do solo. Tá aí Roxana Popa Nedelco. 10,400 a nota alcançada por ela durante a apresentação do solo.